Fala Nassu Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou trazer um conteúdo que saiu há poucos instantes no Sport TV, uma entrevista completa do empresário de Gabigol, onde ele revela detalhes e revela interesse de outros clubes do Brasil com relação ao atacante do Flamengo, que pelo que a gente percebeu, pelo que vocês vão ouvir na entrevista, não vai permanecer no Flamengo. Ele fala sobre Palmeiras, ele só fala o que foi perguntado, não perguntaram exatamente sobre o Bahia, mas ele deixa nas entrelinhas que outros clubes do Brasil também, ele fala que outros clubes do Brasil também procuraram o empresário para saber a situação do atleta e que agora com essa negativa de renovação com o Flamengo, que as portas estão abertas e que algum clube interessado pode contratar o Gabigol na próxima temporada de graça. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente sabe e foi amplamente divulgado que o Bahia, através do Carlos Santoro, ele estava monitorando a situação de Gabigol com o Flamengo. Ele estava monitorando a situação de Gabigol com o Flamengo. Então, a situação do Gabigol é essa que eu vou colocar para vocês aqui agora e que vocês vão assistir, que essa entrevista saiu há poucos instantes no Sport TV. E também vou falar sobre Eric Pulga rapidamente, porque o diretor do Ceará, ele falou sobre Eric Pulga, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado. Já deixa o like no vídeo, que assim, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor e para você, torcedora Tricolinda. Quero começar esse vídeo falando sobre Eric Pulga rapidamente. É muito rápido sobre Eric Pulga. A gente sabe que existe um boato, zum, 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 especulações de que o Bahia teria interesse no atleta, no atacante do Ceará. O diretor do Ceará deu uma entrevista e ele disse o seguinte, se alguém quiser levar algum de nossos jogadores, nossos principais jogadores, vai ter que pagar a multa. Ponto. A multa recisória de Eric Pulga parece que está em torno, gira em torno de 20 milhões de reais. Então, ele deixou bem claro que quem quiser levar Eric Pulga ou qualquer outro reforço, paga a multa. Chegou nos 20 milhões, leva Eric Pulga. Ele não tem interesse em negociar, segundo ele, mas pagou a multa, leva o atleta. Ou chegando bem próximo da multa. Então, está aí a situação de Eric Pulga. Eu, particularmente, não estou convencido de que o Bahia está interessado em Eric Pulga. Mas, existem as especulações e eu não posso aqui negar. Agora, vamos ouvir isso aqui que o pessoal do Esporte TV trouxe com exclusividade e eu vou trazer aqui para vocês. Interesse. Essa proposta, segundo o GE Informa, reportagem da Letícia Marques, ela é de mais um ano de contrato e reajuste salarial de 50%. O clube espera novas conversas com o jogador. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Júnior Pedrosa, que atendeu ao nosso convite. Está ao vivo aqui no Seleção por telefone. Júnior Pedrosa, desculpe. E, Júnior, queria te perguntar, começar te perguntando, se você confirma as informações publicadas no GE de uma proposta do Flamengo de aumento de 50% de mais um ano e se sim, porque a recusa da renovação do Gabigol, bem-vindo à Seleção. Oi, André. Boa tarde. Elano, D'Alessandro. Obrigado pelo convite e poder estenar aqui o nosso lado da história, porque, geralmente, essas questões não são tão públicas, são questões de caráter privado, uma negociação dessa envolvendo uma extensão de contrato, uma renovação. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. E foi uma discussão de renovação que durou um ano e três meses, mais ou menos, de conversas com o Flamengo. algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão de contrato, que passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2024. E eu posso ilustrar um pouquinho a história toda, antes de entrar nesse último detalhe que é essa proposta de um ano? Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Claro, fique à vontade. A gente investiu, então, a tratativa de renovação em março de 22 e durante esse período, até outubro de 23, foram algumas reuniões. Imagino eu que umas 10 reuniões presidenciais no Rio de Janeiro, fora algumas, diversas ligações com o Marcos e com o Bruno, que são as pessoas que estão no front da negociação do lado do Flamengo e são as pessoas que sempre trataram com a gente. E em outubro de 23, em meados de outubro mais ou menos, a gente cela o acordo, onde os dois ligam para a gente, o Marcos e o Bruno, e nos parabenizam pela extensão de mais cinco anos de contrato. Isso aconteceu também com os pais do Gabriel, que moram em Santos, e também aconteceu com o próprio Gabriel no CT, onde recebeu um aperto de mão, com os parabéns, pela renovação dos cinco anos de contrato, nos termos que foram construídos durante esse um ano e três meses. A única objeção ali, no dia seguinte, seria esperar, porque o Flamengo estava construindo a inovação de outros dois grandes jogadores, que eram o Everton e o Bruno Henrique, e eles queriam esperar essa construção para não atrapalhar o desenvolvimento dessas duas outras inovações, e a gente entendeu. Paralelo a isso, o meu sócio e advogado estava em contato com o jurídico do Flamengo, pedindo as minudas para a gente adiantar o processo jurídico de revisão de contratos, e a gente já encontrou algo estranho ali, porque o jurídico não passava os gráficos para poder revisar, e a partir dali começaram a sair algumas matérias, em alguns veículos específicos, que o Flamengo estava enfrentando dificuldade dentro do seu bode para poder aprovar a renovação do Gabriel. Mediante a isso, a gente começou a apertar um pouco o chefe e apertar o Flamengo pedindo respostas, então eles iam responder, em algum momento pararam de responder, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo. Passaram-se o tempo, a gente imaginava se poderia haver algum movimento ali a partir do começo do ano, porque seria quando passaria a vigorar essa nova renovação de contratos, mas nenhum movimento do lado do Flamengo aconteceu, e o que aconteceu foi um movimento muito grande do lado do Corinthians. Em momento algum, a gente abriu negociação com o Corinthians, porque a gente estava respeitando esse acordo que tínhamos desenhado com o Flamengo, e na expectativa da distensão para os cinco anos de contratos, que essa era a prioridade da Bela. É o time onde ele tem uma identificação muito grande, é o time onde ele foi vitorioso, e ele ama o Rio de Janeiro, então ele estava bem feliz com o que tinha sido construído ali, apesar de outras investidas de outros clubes, tanto do Brasil quanto fora, e para ele era o que ele queria para imaginar esse próximo ciclo de carreira dele. E aí depois o Corinthians inclusive andou citando e mencionando que a gente ofereceu o Gabriel lá, e a gente discutiu a negociação, e em momento algum já aconteceu. E aí por último eu fui perguntar para o Corinthians em que momento a gente foi oferecer o Gabriel lá e tive a informação por um dos ex-dirigentes, que foi o Flamengo que estava tentando construir essa transferência. Isso agora, por último, tive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. O Flamengo estava confortável em discutir a negociação, e eu expus que sim, e a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter envolvido o negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse baixo papo, foi totalmente informal, mas a gente deu um prazo para ele até julho, para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai ter 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante na carreira dele. Tanto o Elano quanto o Daniel Santos sabem o que significa esse novo ciclo para o jogador, um ciclo talvez de estabilidade. E daí para frente, eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, a gente não se falou mais nada, a gente não se falou a respeito desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de um ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, enfim, isso foi direto com o Gabriel, e de fato o Gabriel, no momento ele estranhou isso, óbvio, a gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo apropou um ano de contrato, extensão de um ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais um ano, e aí óbvio, na hora ele negou isso, e aí ele entendeu o que estava acontecendo, e aí a gente discutiu o tema, e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo, que está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Então, óbvio que isso foi agora recente mesmo, que aconteceu, e a história na íntegra é essa, tá? Todos os pontos que envolvem essa discussão com o Flamengo em torno da renovação de contrato do Gabriel. E diante do que você informa aqui, né, de começar a trabalhar a saída dele do Flamengo, você confirma o interesse do Palmeiras? Olha, a gente tem lido muito mais coisa do que presenciado, tá? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras gosta dele, a gente já tem discussões anteriores lá atrás disso, mas o Palmeiras não fez uma nova abordagem em relação a discutir essa transferência agora, até porque o Gabriel fica livre em dezembro de 24, ou seja, a partir do dia primeiro de julho ele pode assinar um pré-acordo, é onde ele sai livre, e em janeiro ele pode se inscrever por qualquer clube do mundo. Então, imagino, até em prol desse respeito que a gente vinha mantendo com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, imagino que agora se abre um novo ciclo a partir do dia primeiro de julho, para a gente poder entender e resolver o futuro do Gabriel, que não vai ser resolvido em dezembro. Ok. Ramon, você quer fazer uma pergunta para o Júnior? Quero, por favor. Júnior, tudo bem? Ramon falando. Porque eu não consegui escutar direito aqui, devido que estava um pouco baixo, você disse que tinha acertado uma reunião com o Bruno e com o Marcos, né? Essa questão de cinco anos de contato e estava tudo, até então, apalavrado. Esse contato foi redigido, foi assinado ou foi só de boca mesmo, essa questão dos cinco anos a mais da renovação do Gabriel? Oi, Ramon, boa tarde. Bom, esse contrato foi discutido durante um ano e dois meses, essa negociação durou um ano e dois meses, ele troca de alguns documentos informais, que são papéis, escritos, essas coisas, normal em negociação, e aí quando a gente selou em outubro de 23, esperávamos o avanço disso, que seria os drafts para poder ter revisão, ter a revisão do nosso lado, do contrato que iria entrar em vigor no dia primeiro de janeiro de 24, e aí isso não aconteceu. Perfeito. Olha, Junior, acho que você foi muito didático aqui, você traçou uma linha planológica, né? Do ponto de vista do Gabigol, dessa situação toda. Desejo, primeiro te agradeço por participar aqui do Seleção, acho que essa sua entrevista vai repercutir bastante. É a primeira vez que eu vejo vocês falando assim tão claramente, numa saída de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, e te agradeço. Obrigado aqui pela entrevista, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, se não, até uma próxima aqui no Seleção. Não, eu que agradeço vocês pelo espaço, né? Do nosso lado, a gente não gosta de externar muitas coisas particulares, né? Que envolvem, no caso, uma tratativa de renovação, mas em prol de tudo que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado, porque ele acaba interferindo na relação dele com o torcedor, né? Isso eu acho que nunca vai acabar, o ciclo dele foi muito vitorioso no Flamengo, e infelizmente a gente gostaria que o Seleção fosse diferente, mas a gente tem que entender também do lado do clube, que existe uma gestão por trás, e a decisão deles vai ditar quais são os nossos próximos passos aqui em relação ao futuro do Gabriel. Não é isso, eu agradeço vocês aí pelo espaço e espero, em breve, poder nos falar novamente do próximo clube do Gabriel. E, Júnior, só para finalizar, então é possível que essa saída, por exemplo, se dê agora, já nessa janela, que ele nem fique até o fim do contrato? Há essa possibilidade, então, por exemplo? Com certeza. Se o Flamengo entende por bem que pode se aproveitar desse momento, onde ele pode exigir alguma troca ou algum valor financeiro para liberar o Gabriel de forma participada, isso claramente poderia ser efetuado. Caso contrário, ele vai sair em dezembro livre. E aí, óbvio, é o entendido da parte do clube o que eles preferem. Ok. E, assim, já foi noticiado também que o Cruzeiro tinha interesse no Gabigol. Você confirma que o Cruzeiro também demonstrou interesse já no Gabigol? Bom, André, quando existem ciclos de momentos, que às vezes os clubes, entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, aí os gestores ligam para entender a situação e se colocar, óbvio, à disposição do negócio. Como a gente estava num ciclo fechado de negociação com os clubes, até julho, então a gente não avançou nenhuma negociação. Mas, óbvio, que informalmente houve alguns contatos de algum tipo de fim e agora, óbvio, a gente vai retomar todos os contatos e entender os nossos próximos movimentos. Muito bem. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço e sucesso. Boa sorte para vocês na decisão que vão tomar. Até a próxima. Obrigado, André. Bom, galera, está aí para vocês a informação que saiu agora há pouco tempo e ele foi bem taxativo. O Flamengo, o Gabigol, eles estavam fechados para outros clubes porque estavam em negociação. Eles acreditavam que o Flamengo ia oferecer uma proposta boa. O Flamengo não ofereceu uma proposta boa. Fez igual como fez com o Abertão Ribeiro. A mesma coisa que fez com o Abertão Ribeiro, o Flamengo fez agora com o Gabigol. E agora que ele percebeu que o Flamengo não quer renovar contratos, e que agora ele vai retomar esse contato com outros clubes. Um desses clubes, a notícia que saiu até aqui foi amplamente divulgada, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, foi o Bahia. Se eu não me engano, foi Jair Subarauna que trouxe a informação de que o Cadu Santoro, o Carlos Santoro, confirmou que ele estava monitorando a situação de Gabigol junto com o Flamengo. A decisão entre Flamengo e Gabigol foi tomada, não terá renovação de contrato. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Estamos juntos, nação. Até a próxima. Você é Bahia? Está no lugar certo. Fui. Fui. Fui.